Agora sim. Então, vamos para a segunda parte, que é a parte que a gente vai falar dos aquíferos. E aí a pergunta é, que alguém sofre arte? Por que um aquífero é a mesma coisa, não é? Ou, ah, eu não sei não, faço a menor ideia. Uma coisa comum é que todos estão embaixo da terra, então fazem parte das águas que a gente chama de águas subterrâneas. Nós temos as águas superficiais, que a gente estudou já, que são os rios, embora a gente não tenha estudado o lago, mas a gente estudou o rio. E agora a gente vai estudar as águas subterrâneas. Os aquíferos, gente, eles são reservas de água subterrânea. E ele também, quando a gente chama de lençol subterrâneo, significa que são águas subterrâneas livres. Normalmente, os aquíferos, eles são divididos aí em três partes. Nós temos três tipos de aquífero. A gente tem aqueles aquíferos que são, o que a gente chama de aquíferos presos, que são aqueles aquíferos confinados, que eles são mais internos. Quando a gente fala em aquífero, a gente tem a rocha, o solo e a água. Chove, a água entra por aqueles poros daquela rocha, por isso que não tem em todo lugar. Precisa ter uma rocha porosa para que essa água penetre. E entra no interior da terra e fica preso ali, entre a rocha, uma rocha e outra. Então, cada lençol, cada aquífero tem um tipo de formação diferente aí. Dependendo do local de origem dele, ele vai ser dividido em confinado, em permeável. Então, ele muda. Mas vamos nos ater só aos aquíferos em si. Vamos aqui para o aquífero, que é o que esperam aí que a gente sempre encontra em questões. Olha aí. Aquífero, unidade geológica que se infiltra e armazena água, que pode ser utilizada como fonte de abastecimento. O Brasil já utiliza algum aquífero como fonte? Utiliza sim. A gente vai ver daqui a pouco. A rocha tem que ser porosa, como eu falei para vocês, porque precisa passar por esse processo de filtragem, a água entra aos poucos. E a rocha filtra já essa água e deixa essa água numa água já boa para consumo. E essa água se movimenta no interior da terra. Ela pode alimentar um rio, ela pode aflorar na terra, ou ela pode só ser utilizada quando for perfurada, através de poços, usando máquinas. Existem aquíferos que são tão profundos que quando eles são perfurados, a água jorra por causa da pressão. Igual quando vai se perfurar um poço de petróleo. Não sei se vocês já viram que alguns postos de petróleo, eles jorram. É a pressão da água ou a pressão do petróleo dentro da terra que faz isso. E a gente vai ter aqui, aquíferos brasileiros. Nosso país, como a gente falou, é um país que é bastante privilegiado em relação à água, água doce, água potável. Então, existe uma enorme concentração de aquíferos no território brasileiro. Eu vou colocar aqui alguns, mas normalmente em prova, aparecem mais os dois principais, que é o Guarani e o Atal do Chão. Mais o Guarani, pelo que eu percebi. Então, vamos lá. O Guarani, ele é um aquífero que fica localizado no centro-leste da América do Sul. vai abranger aí Goiás, vai abranger Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, ele está com 70% da parte do aquífero Guarani que está no Brasil. Os outros 30% é dividido, fica nas terras do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. É um dos principais aquíferos do mundo. E ele é muito visado. A utilização do aquífero Guarani depende muito de acordo com esses países que também detêm essa água. Então, ele ainda não é um aquífero muito utilizado. A gente tem o Alté do Chão, que é considerado também um aquífero muito grande, o maior aquífero do mundo em extensão e está localizado na região norte, Amazonas, Anapá e Pará. Ele tem um volume de água muito grande e diz aí que pode abastecer a população mundial por 100 vezes. Ele já é utilizado, Santarém, Manaus, já utiliza água desse aquífero para abastecimento e consumo. Agora, o que é que limita o consumo do aquífero ao Alté do Chão? O que limita o consumo dele é a poluição. Lembra que a gente falou lá no início que a região norte, a região centro-oeste é uma região onde, e parte da região sudeste, onde a gente vai ter a mineração assim alta? Então, essa mineração, ela traz essa poluição para esses lençóis aquíferos. Agricultura em larga escala, onde eu vou usar herbicidas, pesticidas, agrotóxicos aí, de todos os tipos, também vai poluir esse aquífero. Então, ele é um aquífero poluído, ele não é 100% potável. E isso acontece pela intervenção do homem, com intervenção antrópica, tá? Tá aí, ó, dejeto de animais, que está aqui na parte de baixo. Dejeto de animais, tá vendo? Tudo isso aí. Cana de açúcar também. Então, tudo isso faz com que o aquífero Guarani tenha um problema. Desligue o microfone, gente. Deixa aí. Não, eu vou ter que desligar aqui na minha... Pronto, já levou. Certo? Vamos agora para esse aquífero aqui, ó. Que são os aquíferos menos falados, os menos importantes. A gente tem o aquífero Cabeças, o Uru, o Iareado e o Furnas. O aquífero Cabeças é o aquífero que fica na região da Bacia do Rio Parnaíba. Ele é um aquífero de boa qualidade, as pessoas perfuram poços. Ele é um aquífero perfurável. E usa aí as suas águas no dia a dia. Sim. Sim, sim, sim. se quer uma questão pedida incorreta e aparecer que esse aquífero é potável, ele não é. Ele é aproveitável. No caso, a gente está falando do Guarani, né? Ele é aproveitável. mas ele poderia ser mais aproveitável. Ele não é porque a água não é de boa qualidade. Na verdade, a região norte não tem água de boa qualidade, não. Tudo por causa da que estabilita a mineração. Como é que pode uma região que é rica em rios, mas a gente tem um rio Madeira em Rondônia, em Rondônia, que foi bastante assoreado por questão da mineração. Então, eles usam mercúrio e mercúrio é algo tão nocivo, tão tóxico que ele vai se acumulando no seu organismo, vai se acumulando e você vai morrendo aos poucos. A qualidade da água não é boa, o sabor da água não é agradável e você pode estar consumindo uma água cheia de metal pesado. E essa contaminação pelo seu corpo mercúrio, você não vai morrer assim, ah, vou morrer na noite por dia, não. ela vai se acumulando no seu organismo até que você vai apresentando problemas. É a mesma coisa quando você vai trabalhar com mineração em terra, em caverna. Você vai o quê? Aspirando, se você não tiver com os EPIs, você vai aspirando e, por exemplo, se você for tirar ferro, você vai aspirando. Todo mundo sabe também, é um exemplo mais prático, a questão de quem trabalha com fazendo essas coisas de ferro, como é o nome? O pessoal faz grade, essas coisas de ferro aí, como é que a gente chama? Eu esqueci. Essas pessoas, elas também acabam nessa limagem do ferro consumindo. tudo que vem de exploração de recursos mineral, seja ele, no caso aí, da mineração do ouro nesses rios, ele vai gerar impacto ambiental nesses rios. E esse impacto ambiental nos rios vai ser transferido para as pessoas que moram, que dependem da pesca. tem local que não dá para comer o peixe, o peixe está contaminado por mercúrio, porque esse peixe contaminado por mercúrio, você vai trazer o mercúrio indiretamente para o seu organismo. Então, vamos para o cabeças. O cabeças, ele fica na bacia do Rio Parnaíba, ele tem água de boa qualidade, ele é aproveitado, sim, na perfuração de poços pela população. A gente tem o grupo Cuiareado, que fica entre Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Goiás. Então, ele pega aí a parte central do Brasil e vai até a parte nordeste. Ele não tem uma água muito boa. Nessa região aí, você vai ter muitas águas, fontes de água mineral, mas ele não tem água muito boa. O Furnas também, o Arquífero de Furnas, que está no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo, também, não tem uma água de boa qualidade. Então, esses dois aqui são muito aproveitados. Mas a gente tem o cabeças que é muito aproveitado. Mas em questões, você vai falar mais do Guarani. Eu não sei porque esse povo tem essa loucura por esse Arquífero Guarani que está lá sempre ele. Olha aí, imagem aí, mapas. A gente tem o Alté do Chão, que fica na região norte. A gente tem aí o Guarani. O Alté do Chão, ele vai ocupar as terras brasileiras. E o Guarani, ele vai ocupar Paraguai, Argentina e Uruguai, que também tem interesse na exploração dessas águas aqui. Gera um pouquinho de conflito. Aí o Alté do Chão, Manaus, Pará, Amapá, Macapá, Belém aqui, isso aqui é a área do Alté do Chão. Estimado, porque na verdade nunca nem se conseguiu fazer uma medição correta dessas áreas desses arquivos. E a gente tem aí Guarani. Guarani vai pegar todos esses estados aí, centro, sul, A gente tem Ah, aí a gente encerra essa parte aí de arquífero. Se vocês tiveram alguma pergunta, alguma curiosidade para fazer, perguntem agora. Voltar do Chão tem um volume de água maior, tem um volume de água maior. Aqui são as principais usinas hidrelétricas que a gente tem, que eu fiquei de passar para vocês na aula passada. as cinco que geram mais energia em ordem aí. Taipu, então, sempre, ainda é considerada maior. O que foi sem querer, gente, aí? Aí, Taipu, Paraná, é a maior. Aí a gente vem para Belo Monte, é a segunda. Belo Monte fica no Pará, no Rio Xingu. A gente tem São Luís, que fica no Rio Tapajós, no Pará. A gente tem Tucuruí, que fica no Pará. E a gente tem a usina de Santo Antônio, que fica em Ranguí. Estão vendo como todas essas regiões, essas hidrelétricas, retirando aqui Taipu, estão aqui bem fincadas na região norte, as maiores, as principais, mas a gente tem aí a usina de Taipu, como a rainha. Pode falar. Pode falar. Boa. Acabou no gelo assunto. A gente vai já para as questões. Aí, ó. Professora. Oi. Você pode voltar ali rapidinho, mais, a senhora não falou que a usina com maior capacidade seria a de Belo Monte? E a que mais produz não seria a Itaipu? Sim. A que mais, ó, a energia de capacidade. Quando ele fala capacidade, na verdade, para ele até tirar essa palavra aqui, é de produção mesmo. Produção. Produção. que produz, que está produzindo. Lembre-se, Belo Monte, se você pegar reportagens antigas, se você entrar no Google, vai estar dizendo assim, Belo Monte vai superar a produção de Itaipu. Iria, se fosse no projeto anterior, mas no projeto atual não deu, não. Continua sendo Itaipu. rios principais. A gente viu que a gente tem uma infinidade de rios, mas sempre nas questões vão colocar aí Amazonas, São Francisco, Tocontins, Paraná, Tietê, Tietê é uma fuente do Paraná. Eles vão colocar Xingu, quando eles se referem à usina de Belo Monte. Eles sempre perguntam lá, a usina Itaipu está instalada em que base hidrográfica, em que rio, aí o Paraná, mas sempre colocam nesse sentido aí de questões. E finalizando com portos, que eu vou passar rapidamente aqui, o Brasil é um país que ele exporta e importa mercadorias e também distribui mercadorias internamente. Externamente e internamente há muita utilização de portos. É claro que o forte da distribuição de mercadorias no Brasil é o transporte rodoviário. Então, o Brasil depende de rodovias. A gente viu aí os eventos quando aconteceu a greve dos caminhoneiros e o Brasil parou. Mas, externamente, os portos se destacam aí. Então, a gente tem que ver quais são os principais portos que a gente tem no Brasil. A gente tem portos e a gente tem terminais marítimos. Às vezes, um terminal marítimo é só um local de atracamento de um navio, é só um local onde vai guardar um container, trocar um container. e o porto é onde acontece realmente as embarcações saírem, entrarem e saírem aí. Olha aí, a gente tem o porto de Santos que é o maior porto brasileiro, marítimo. a gente tem o porto de Santos, a gente tem o porto de Itapoã, o porto Nave, Rio Grande, o Morro de Santos e aí vai. A gente tem o porto de Santos que fica em São Paulo. Uma coisa, gente, existem hidrelétricas que elas são privadas e existem hidrelétricas que elas são estatizadas. Quando a gente fala estatizado, como eu digo aqui, o porto de Santos é estatal, significa que quem administra o porto de Santos é o governo, seja ele federal ou estadual ou municipal. A gente tem que ver quem é o administrador, mas é estatal, tá? Aí a gente tem aqui, o porto de Parnaguá que fica no Paraná, na Baía de Paranaguá que é no afluente do Rio Paraná. Tá vendo? Então a gente vai ter um porto aqui fluvial, estatal, porto de Itapuã, a gente tem o porto Nave, porto de Rio Grande que fica no Rio Grande do Sul. Esse porto aqui é considerado porto Mercosul, ele é um porto marítimo e que ele vai exportar aqui toda essa, fazer esse comércio entre os países vizinhos aí que fazem parte do Mercosul, Paraguai, Argentina, tá? o porto Ouro de Santos, esse aqui é um porto muito ligado ao porto de Santos, só que o porto de Santos é estatal e esse porto é privado. Ele é um porto mais tecnológico, ele é um porto menor, então a agilidade dele é maior, mas ele trabalha ligado ao porto de Santos, ele complementa o porto de Santos. O porto de Chibatã, né? que ele é um porto fluvial, está localizado no Rio Negro, o porto de Suape, que tá aí, né, na região metropolitana de Recife, é estatal também, tá? Esses aí são os nossos principais portos brasileiros, a gente vai voltar portos, a gente tem o porto de Itajaí e o porto do Rio de Janeiro. A gente vai voltar ao assunto de portos quando a gente estiver falando de transportes brasileiros. Assim como a gente vai voltar a hidrovias e rodovias, ferrovias, a gente não vai ver isso detalhadamente. Eu só quis colocar pra vocês entenderem que os rios também formam hidrovias e formam portos, portos chamados portos fluviais, que a gente só tem ideia de porto marítimo, e os principais portos brasileiros são marítimos, mas internamente a gente tem portos importantes fluviais. A gente tem o porto de Itajaí e a gente tem o porto do Rio de Janeiro. Um lá dentro aí, uma coisa que vale destacar no porto do Rio de Janeiro é que o porto do Rio de Janeiro foi revitalizado recentemente. Ele era um lugar abandonado. Normalmente, o lugar de porto é lugar que sempre tem aquele lado mais de chegar navio, de chegar marinheiro. É uma questão do abandono, dos bares, da prostituição. então, era uma área onde no Rio de Janeiro tinha drogados e com a chegada dos eventos, Copa do Mundo e as Olimpíadas, essa área foi revitalizada. E lá, hoje, fica o Porto de Sãs, o Porto das Maravilhas, e fica também o Museu do Amanhã. Toda uma infraestrutura foi criada para que fosse e é uma atração turística além de ser um porto. Também é onde é onde atraca lá aqueles cruzeiros, de onde vêm os turistas. Então, é mais interessante chegar numa área mais agradável do que chegar numa área como era lá uma área abandonada. Teve problema? Teve problema. Muitas famílias foram tiradas ali daquela região e não foi fácil. Então, teve muita guerra de território urbano, que a gente chama de ocupação de território. Mas o governo ganhou, retirou o povo e construiu o porto. E o Porto Maravilha, além de ser uma questão de ser um porto no Rio de Janeiro importante, também é uma área de atrativo de turistas. Perguntas? Tudo bem até agora? Posso fazer um joguinho com vocês antes da gente ir para a Portila? É rapidinho o joguinho. Posso? Eu vou compartilhar com vocês alguns cards aqui com os conceitos são conceitos básicos que a gente estudou aqui nessa unidade de hidrografia. Esses conceitos básicos, eles são importantes, a gente está sempre massificando eles, porque eles estão sempre lá no enunciado das questões. Está vendo? Vai pedir, ela disse que não pode, agora não vai, nem vou mandar para você mais. Vocês vão tocar aí nesse link, tá? E esse link, ele vai direcionar vocês para esses cards aqui. Deixa eu apresentar aqui. ele vai direcionar vocês para esses cards aqui. Aí vocês vão dizer, se a professora já tem a resposta. É, eu vou dar uns minutinhos para vocês revisarem isso aí. Vai tocar, ó, no card, vai para frente. Vai tocar no card, vai para frente. São 21 cards. Se tiver algum problema em alguma pergunta, ou se porventura vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem aqui, ó, professora, isso é assim mesmo? Isso, tá? Podem perguntar aí que a hora das dúvidas é agora. E quando vocês forem terminando, vou botar aí no chat, tá? terminei de ler os cards. Todo mundo conseguiu acessar? Se por acaso alguém não conseguir acessar esses cards, a gente pode colocar no grupo lá do WhatsApp do curso. Mas o ideal é que acesse por aí. Então, ó, valendo aí os cards, valendo, valendo. Quando terminar, coloca aí no chat para mim, ó, terminei, 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 que a gente vai para a segunda parte. Se tiver dúvida também, perguntem. Vejam aí que eu não coloquei nada sobre bacias. Não tá conseguindo, não? É só um pouquinho, Amanda, que eu vou colocar no grupo. por enquanto é só uma revisão, Amanda, de cards. O jogo não começou ainda, não. O jogo vai começar. Isso. Essas são as cards para a primeira parte. Então, ali, dei nos cards aí. Quando terminar de dar os cards, aí vocês vão colocando aí. Terminei, pronto. Terminei. Eu podia ser malvada, né? Jogar o saquinho na maldade e não colocar isso, já colocar o jogo. Mas, vamos revisar, né? A diferença de mar para oceano. Mar são porções de água salgada que adentram o continente. E oceanos, eles vão margear os continentes. E, além de que, são porções maiores. Mar é pequeno, tanto em profundidade quanto em extensão. Oceano e São Grandes em profundidade e extensão. Certo, Pablo? Certo, Pablo? Oceano e São Grandes dúvida? Pergunta, gente. Não tem vergonha de perguntar, não. A hora de perguntar é agora. Não pode chegar na prova sem saber o que é um curso do Rio. Aí, está lá, o curso do Rio de São Francisco. Ai, Jesus, o que é que é curso? Ah, o afluente da margem direita. Ah, meu Deus, o que é que é um afluente? Pronto. Isso acabou. Nós temos aqui, já acordo com com o chat, dez participantes, né? Então, um, acabou. Franklin, três. Pode, já até não cair nenhuma questão de hidrografia na ESA, porque eu acho muito difícil, mas eu acho que se cair, vocês vão, ó, cair matando. Thaís, acabou. Quatro. Cai no Rio, não é isso? Entra, já caiu no Planalto e agora vai cair no Rio. Terminou de ler o card, Amanda. Isso está se matando hoje. Eu já matei você, não é isso? Fui, joguei no Planalto. Calma, Gabriel. Deixa os amiguinhos aí, eu ainda vou compartilhar aqui ainda o link para vocês. O link eu tenho que compartilhar para todo mundo entrar junto. Todo mundo já terminou? Os dez? Terminou, compartilha. Deixa eu falar para vocês, ó. Esse jogo, ele é um jogo de tempo, então vocês vão ficar, assim, um pouco estressados. Mas, faz parte. Ele é um jogo de tempo porque os conceitos são simples. Eu não tenho como tirar esse tempo desse jogo. Então, o que vai acontecer? Vocês vão, agora, deixa eu interromper aqui, tocar nesse link aqui. Aí, ele vai direcionar vocês para o Júlio. Que é essa tela aí que eu estou mostrando para vocês. A Thaís já entrou. Temos Thaís. Temos Pablo. Quem é a Goku, gente? Super Saiyajins. Quem é a Goku aí? Agora, cadê o resto do povo? Deixa eu minimizar aqui para poder ver quem está entrando aqui. Espera aí. Gabriel. Está faltando, gente. Bora lá. Amanda. Gente, esse jogo, ele vai mudar o nome de vocês, tá? Não sou eu, não. Então, se alguém aparecer aí com o nome aí de bicho estranho, não sou eu que boto o nome em vocês. Quem nomeia é o próprio aplicativo. Não tem nada a ver com isso. franquilo. Abraão. Temos oito. Está faltando duas pessoas. para falar comigo aqui. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Depois você pega a aula gravada, o gabarito e a discussão das questões. Então, vamos lá, né? Podemos começar, então, né? Vamos começar. Está vendo? Pablo virou porco espinho. Ele coloca no plural porque pode ser um jogo ruim em grupo também, tá? Amanda virou puma. Abraão virou unicórnio. Frank, ele virou boi. Thaís Camaleão. Gabriel Chita. E Goku virou pinguim. Não mexia, não tem nada a ver com isso. É o aplicativo. Tá? Tá? Olha, eu não quero... Vamos lá, vamos lá. Vou começar agora, ó. O jogo tem pipo. Cada vez que vocês erraram a questão, vocês vão zerar. Vocês voltam para o zé. Vocês não podem errar. Vai ganhar que não erra nada. Chega até o final. Vamos lá. Ah, vai. Olha aí. Olha aí. Pinguim, boi ou unicórnio? Puma. Camaleão. Chita. Boi tá na frente, junto com o pinguim. Chita empatou também. É, puma zerou. Pinguim tá com três. Boi zerou. Pinguim tá com quatro. Chita tá com três. Boi tá com dois. Boi tá com dois. Chita tá com quatro. Pinguim tá com quatro. Unicórnio zerou. Pinguim tá com cinco. Boi tá com três. Porco espinho, dois. Chita cinco. Pinguim, cinco. Camaleão, três. Boi, três. Boi, quatro. Porco espinho, três. Bora, puma, unicórnio. Chita seis. Camaleão, cinco. Chita sete. Pinguim, seis. Boi, porco espinho, cinco. Porco espinho, seis. Camaleão, oito. Chita nove. Porco espinho, oito. Boi, pinguim, sete, sete. Chita dez. Eita, boi zerou. Eita, jesu. Bora lá, pungu e o porme. Chita onze. Porco espinho, nove. Pinguim, oito. Ei, Chita, Gabriel. Segundo, porco espinho. E terceiro, pinguim. E aí? Pró, acabou. Antes de eu terminar, eu respondi, mas tudo bem. O quê? Sim, quando eu não tinha terminado, aí acabou. Acabou. É porque é por tempo, Thaís. Ah, tá. Claro, o zero um tá aqui, sou eu, gente. Então. Ó, esse jogo, ele tem disso, né? A questão do tempo, e às vezes a gente se atrapalha e volta pro zero, gente. Eu vi gente ali que tava com oito ou com sete e voltou pro zero. Então, assim, ele é de tempo mesmo, ele é de pensamento rápido. Por isso que as perguntas são curtinhas. Mas vocês gostaram? Gostaram? A gente pode fazer de novo. A Amanda não gostou, não, porque o negócio é de tempo. Depois eu vou fazer outro sem tempo, Amanda. Tá bom? Para as pessoas mais ansiosas. Eu vou colocar agora a portilha. A gente vai passar pra portilha agora. Sobre basquete. Eu não entendo muito de basquete, Abraão, mas você pode montar. Você pode entrar no aplicativo e montar o seu... Ah, é porque o aplicativo de Adriana, eu já usei, Amanda. É porque você não tava no início. Quem tava na sala, lembra que eu usei o joguinho, né? Do quiz. Com as perguntas, a resposta. Foi eu que passei pra Cássia esse jogo. Eu já usei ele, já. Mas a gente vai usar ele de novo. Não em forma daquele formato. A gente vai usar ele com outro formato. Beleza. Vamos lá. Agora eu vou passar pra vocês a portilha. Vamos pra portilha. Porque a portilha tem muitas questões bacanas, questões que valem a pena a gente responder quando a gente fala de hidrografia. Tá aí a portilha de vocês. Quem tiver a portilha aí, já pega. Já coloca ela aí do lado. Pega o lápis, a caneta, pra gente ir anotando aí os bisous, tá? E a gente vai pra bacilha gráfica na página 31. Antes, pra página 31 aí. A gente tem que ver o que tá aí, ó. Tá? Então, tudo isso aí que a gente viu já. Aqui é a TV Chacha. Agora eu vou responder as questões. Isso aí, ó. Bacia hidrográfica, mapa, tá? Esse mapa, eu sempre digo que esse mapa, ele poderia ser melhor, ser mais limpo. Mas é um mapa que dá pra gente ter uma referênciazinha aí. Aí ele começa falando da bacia do Amazonas, aí ele vai pro Aquifero Alto Pé do Chão, a localização junto com o Guarani aqui, ó. Aquele mesmo mapa que tá lá, que eu mostrei pra vocês. Vai falar da Tocantins, Araguaia. Vendo aqui, ó. Fala da transposição do Rio São Francisco. Então, todas as vezes que vocês quiserem revisar alguma coisa, a postura de vocês tá bem legal nesse assunto, ó. Os slides, eles estão com conceitos mais complementares. Mas a postura tá no básico aí, bom. Aqui os LMS que a gente fez o jogo aí agora, ó. Alguns. Né? E a gente vai para as questões. Bora lá para as questões que... Peraí, Osamaria. As questões. Aí, vai ficar melhor. Então, ó. Questão 1, PUC. Ó, quando vocês tiverem dúvida, perguntem. Tá? Podem falar. E aí eu... Melhor que eu ficar acessando o chat aí por enquanto. Tá aí, ó. A gente tem o mapa das bacias hidrográficas. Lembrando que bacia hidrográfica é fácil da gente identificar. Por quê? Porque a gente já conhece essa nomenclatura. É diferente de domínio morfoclimático, que é aquele monte de coisa. Né? Plan altos, leste, sudeste, sapada. Entendendo? A hidrografia é bem simples. Então, a gente tem as principais bacias aí. Pronto. A primeira questão. A divisão do território brasileiro apresentada no cartograma é baseada nas suas. Não tem como errar aí, né, gente? Letra C aí, né? Bacias hidrográficas. Simples e básicos. O 2. O 2 mostra aí o Rio Doce. Lembrando que o Rio Doce é aquele rio lá do acidente da barragem de Bromaginho. Não dá muito para identificar essas imagens pretas e brancas, elas não são muito boas. Mas quando a gente não consegue identificar a imagem, a gente vai para onde? Vamos para o texto. Áreas assoreadas. O que é uma área assoreada? O que é assorear? Ah, esse rio tem muitas áreas assoreadas. Muitas áreas assoreadas. E aí? O que são áreas assoreadas? O que é? Áreas onde os sedimentos cobrem o rio. Muito o quê? Onde há acúmulo de sedimentos, professora. Onde há acúmulos de sedimentos. O que mais? Onde o rio perde profundidade. Olha aí. Há uma área assoreada, é uma área que ela foi desmatada. É uma área que ela sofre processos erosivos. É uma área onde o homem interferiu aqui nessas margens do rio e foi assoreando o rio. Isso são áreas assoreadas. E ele pergunta das causas diretas, geradoras do problema ambiental apresentado na imagem. Acima não se inclui. Vocês marcariam o que aí? Desmatamento das matas ciliares, efeito estufa, erosão antrópica e natural, explosão da pecuária e mineração, impermeabilização dos solos pela urbanização. Vocês marcariam o que aí? Falem para mim. Obrigada. A letra B fala do efeito estufa. Diretamente, o efeito estufa não vai contribuir para esse assoreamento aqui. De forma indireta, sim. Mas diretamente, não. Desmatamento das matas ciliares. Lembrando que matas ciliares é toda mata que fica ao redor da margem dos rios, também chamada de mata de galeria. Quem está com a postila, bota aí o parênteses, galeria. Também pode ser chamada de mata ciliar e vice-vês. Erosão antrópica, erosão causada pelo homem. E a natural é aquela que as formas de relevo já passam mesmo, né? E a gente tem aí pecuária e mineração também são problemas que causam assoreamentos nos rios. Impermeabilização do solo pela urbanização também. Então, toda vez que você tem um rio urbano, que você constrói cidades ao redor dele, você vai impermeabilizar o solo e vai fazer com que haja que é um assoreamento aí desse rio. Então, é letra B. Terceira questão. Alguém já respondeu? Vamos lá. No bloco superior abaixo, estão indicadas regiões hidrográficas brasileiras. No inferior, informações sobre as regiões. Tá fácil aí, gente. Vamos lá. A gente tem Amazônia, São Francisco, Paraná e Paraguai. Apresenta grande potencial energético e seu rio principal atravessa o polígono das secas. Eu já mato aí o pão sendo que riu. Ó. Isso aqui, São Francisco, né? Rio São Francisco. É o rio que atravessa o polígono das secas. Então, aqui já vou colocar o 2 na primeira opção. Então, eu tenho o 2 na letra A, na letra B. Só a letra A é a letra B, né? Vamos pra frente aí. Drenha nas terras do Pantanal Mato Grossense. Isso é o rio principal, é de planície. Qual é o rio que passa no Pantanal Mato Grossense, gente? Rio o quê? Paraguai. Então, ó. 2 e 4. Tudo indica que seja a letra B, porque aqui é 2 e 1. Ocupa trechos do Planalto Meridional e seus rios são facilmente navegáveis. Então, a gente tem o quê? Rio Paraná, Planalto Meridional. E, por último, a gente vai ter quem abrange as terras da zona equatorial e tem nascentes nos rios 1. Então, é a letra B mesmo. Alguma dúvida nisso aí? A primeira não é 3? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apresenta grande potencial o rio principal atravessa o polígono das secas. Sim, mas a única bacia que a gente tem como rio principal que atravessa o polígono das secas é a bacia do Rio São Francisco. Os demais, elas não entram aí no polígono das secas. Beleza? Vamos pra frente. Questão 4. O Brasil é um país privilegiado em que diz respeito à quantidade de água. Tem a maior reserva de água doce do planeta, ou seja, 12%. Viu o que eu falei pra vocês? Vai ter, vai estar aproximado, vai ter 11, mas nunca vai estar abaixo de 10. Aí diz aí, do total mundial. Sua distribuição, porém, não é uniforme em todo o território nacional. A Amazônia, por exemplo, é uma região que tem a maior bacia flugal do mundo. O volume de água no Rio Amazonas é o maior de todos os rios do globo, sendo considerado um rio essencial para o planeta. E aí, o que vocês acham aí? Quem já fez essa questão, marcou o quê? Vamos pra ela? Assinale a afirmativa correta sobre a região hidrográfica amazônica. O ecoturismo é a principal atividade econômica da região e colabora para a preservação desse rico patrimônio ambiental. Deveria ser assim, né? Mas não é. Infelizmente, o ecoturismo ainda não é uma atividade onde a gente tem uma boa preservação dos ecossistemas. Pelo contrário, o povo vai lá e larga a sua sujeira toda e vem embora. Ai, já estão botando a letra E. Estão tudo nervosos. Passei. Letra E. A região abrange os territórios. Olha aí, Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela. Viu o que eu falei pra vocês? Vira e mexe. Tem questões, questões, perguntando quais são, né? Esse é isso aí. Tem que aprender isso aí. Não tem jeito. A letra B, ele fala, chuvas aerográficas provocadas pela intensa, não entra aí, chuvas aerográficas. O garimpo e a mineração geram contaminação por metais pesados e assoreamento. Se oferecer qualidade de riscos à qualidade da água, ou o que eu falei pra vocês, pelo contrário, a água completamente poluída e contaminada. E a expansão de áreas urbanas sobre as áreas de planície, de inundação, é pouco significativa nessa região. Na verdade, é muita. Por quê? Porque tá sendo urbanizado e tá sendo colocado também em agricultura, tá sendo colocada a pecuária nessa região da Amazônia. Pronto, letra E, todo mundo craque. Quinta questão. Por meio da interligação dos reservatórios por um canal, o chamado modelo de usina, a fio d'água, permitiu que Belo Monte ocupasse uma área 60% menor do que a prevista, de um projeto original. Olha o que eu falei pra vocês, ela foi reduzida. A mudança garantiu que nenhuma aldeia indígena próximo ao aprendimento fosse inundada. E a hidrografia do rio? Ninguém erra mais, gente. Ninguém erra. Quem é duelo? Não erra nunca mais. Professora, mas ainda assim, o custo do rio, ele não vai ser modificado? Foi modificado. Então, de qualquer forma, não vai prejudicar as atividades dessas comunidades ribeirinhas? Não tem como você dizer que você vai construir uma alzinha hidrelétrica e ela vai ter 100% de impacto na vida dessas comunidades ribeirinhas. Acontece que essa área indígena aí, toda que ficava próximo ao rio Xingu, ela foi preservada por quê? Ela não ia ser preservada, não, no projeto original. Só que os ambientalistas caíram matando. E foi pra mídia e tudo que vai pra mídia ganha força. Então, eles reduziram e aqui, no caso da Belo Monte, que é uma das usinas mais atuais, houve menos impacto. Principalmente quando se refere às comunidades indígenas. Esse nome Xingu, do rio, já é um nome indígena por conta dessas aldeias que existem ali. Pronto? Ninguém erra mais. Belo Monte e o Xingu, o pessoal do Elo aí tá caindo forte na geografia. Caindo não, né? Levantando. Oi, eu tô toda... Usando os termos trocados. Sexta questão. Em relação às bacias hidrográficas brasileiras, são feitas as seguintes afirmações. A bacia do Amazonas possui o maior potencial para geração de energia hidrelétrica do país. Olha aí aquilo que a gente fala, né? É maior potencial, mas ela vai gerar... Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuar aí. A bacia do Amazonas é aproveitada para irrigação, navegação e geração de energia hidrelétrica. Até aí tudo bem, não é? A bacia do Rio São Francisco é aproveitada para tudo isso mesmo. A bacia do Rio da Prata ou Platina tem seus rios utilizados apenas para transporte de produtos agrícolas. Não! A gente tem o quê? A hidroeletricidade. No Rio Paraná, nós vamos ter quem? A usina de Itaipu. A Itaipu, que é a binacional importante. A bacia do Rio Parnaíba, segunda bacia mais importante da região nordeste, possui somente rios perenes. Quando ela diz somente, não. Tem rios perenes e a bacia do Rio Parnaíba é uma bacia nordestina. Nordeste, eu vou ter a influência do rio do clima, não é? É semiárido, então eu vou ter rios intermitentes também. Tudo bem até aí? Vamos para frente. A bacia do Rio Tocantins, Araguaia, é utilizada exclusivamente. Olha aí o que eu falei para vocês nas questões. Eles sempre colocam exclusivamente, apenas. Isso aí, normalmente, torna a questão errada. A bacia do Rio Tocantins, Araguaia, é exclusivamente para geração de energia hidrelétrica? Não, gente. Tá? Não, por quê? Lembre-se aí que a gente vai ter uma hidrovia na bacia do Rio Tocantins, Araguaia. Então, não. Não procede. E aí, marcariam que letra aí? Não. Ai, ser de Bolsonaro é de lascar. Mas tudo bem, é a letra C. É a letra C. A 1 e a 2. A questão 7. A questão 7 tem um nome feiaço aí, mas vamos nela aí. Assinale a alternativa correta sobre o uso e a ocupação do solo. A cobertura vegetal através das copas de da Serra Apilheira. Misericórdia. Serra Apilheira, gente, é aquela camada que fica sobre o solo, formada quando caem as folhas das árvores, quando caem os frutos, galhos. Tudo isso vai formar essa camada em cima do solo. E a copa, a gente sabe, né? É a parte superior das árvores. Ele diz, a cobertura vegetal através das copas e da Serra Apilheira amplia o expoamento superficial no solo e diminui o processo erosivo. Amplia e diminui, tá errado. Tá errado aí. Na verdade, vai reduzir, porque a água vai ficar mais presa, vai infiltrar, ela vai escorrer menos aqui. Então, se amplia, estragou a questão. O item. Letra B. A impermeabilização do terreno urbano por edificações e pavimentações aumenta o processo de recarga do lençol frágico. Pelo contrário. Quanto mais eu tiver asfalto, menos eu vou ter infiltração de água. Lembra que o lençol frágico precisa de uma rocha, uma rocha porosa. E se eu vou colocar asfalto, acabou o processo de infiltração. A letra C. A cobertura vegetal diminui a infiltração e a erosão do solo. Gente, a cobertura vegetal, ela não diminui a infiltração do solo. Ela diminui a erosão? Sim. Mas a infiltração, não. Senão, nas áreas de floresta, não ia infiltrar a água. Não impede a infiltração. Então, a infiltração deixa esse item errado. As intervenções antrópicas em drenagens urbanas podem alterar o seu equilíbrio dinâmico. Então, o homem aí, interferindo nas drenagens dos rios, altera o equilíbrio dinâmico? Sim. Tá? Como é que o homem vai interferir aí? O que é que o homem faz aí para interferir? Ele desmata? Ele vai o quê? Vai poluir? Tudo isso aí vai fazer com que haja a alteração no equilíbrio dinâmico. Tudo indica que seja a letra D. Mas vamos para a letra E para a gente ver o que é retificação, gente. O que é isso aí, Deus? É de comer ou é de passar no cabelo, gente? Retificação dos rios. Não me feias. Retificação, olha, eu vou pensando assim. Retificação é tornar eco, né? Mas retificação, gente, é o processo de canalização dos rios, que normalmente são feitos em grandes cidades. Aí a gente dá o exemplo do rio Tietê, que atravessa São Paulo e que foi retificado. Foram construídos canais para que esse rio, no local do curso dele, a água que viesse da chuva entrasse por esses canais e seguissem até o Oceano. Normalmente não ocasionasse enchente na área da cidade. Só que o povo joga lixo, só que os canais acabam sendo suficientes para a questão da quantidade de água e não impede aí que haja o quê? Que haja o alagamento, tá? Então, letra D. Dúvidas aí? Perguntas? Vamos para frente? Podemos ir para frente? Vamos para frente. Sobre as características da hidrologia brasileira, são feitas seguintes afirmações. Considerando os rios de maior porte, só é encontrado o regime temporário no sertão nordestino, onde o clima é semiárido. No restante do país, os rios são perentes. Essa questão é uma questão polêmica, tá? Ela é polêmica aqui no item 2. Predomina os rios de planalto em áreas de elevado índice por viométrico. Quando ele coloca elevado índice por viométrico, eu estou limitando os rios de planalto, predomina a maior parte, em áreas onde eu vou ter muita chuva. Quem já respondeu? Na Amazônia, predominam rios de planície ou de planalto? Porque eu falo de planície, mas tem muito de planalto. Isso, o rio Amazonas é um rio de planície, mas os seus afirma são rios de planalto. Então, ela entra aqui com áreas de alto índice por viométrico. Mas o rio São Francisco, o rio Paraná, eles não entram nesses altos índices por viométricos. Mas, o que acontece? A questão 8, ela está dando... Qual o gabarito que ela dá aí na portilha? Dá uma olhada aí no gabarito aí, para eu não ter que ir lá para baixo. Dá uma olhada aí para mim no gabarito. Ela dá a letra A? Então, ela coloca só o 1, está vendo? Então, eles consideram o 2 e o 3. O 3 diz assim, né? Já a Amazônia, inclusive, são utilizados como vias de transporte e o potencial hidrelétrico é amplamente utilizado. Não. Poderia ser mais. Tem potencial que poderia ser mais utilizado. Acontece, gente, que quando você for responder digitalmente essa questão, ela vai te dar outra resposta. Alguém já respondeu ela digitalmente? Foi lá no QR Code e respondeu? Ou não, ninguém respondeu? Eu vou pular essa questão aqui, eu vou deixar para depois vocês me responderem. Na sala, a gente vai voltar para ela, porque ela é uma questão polêmica aqui, ela vai levar muito tempo aqui para poder ficar falando. Ela dá a letra A no livro. E na portilha, ela vai dar a letra C? C. A gente vai ver aí. Ela é uma questão polêmica. A gente vai estudar ela depois. Vamos pular ela. Vamos para a 9. Bota aí, ó, quem está com a portilha, bota uma interrogação bem grande aí e bota assim, ó, falar com a profe, para poder lembrar depois. 9. Em meio à crise hídrica enfrentada pelo Espírito Santo, um projeto ambiental incentiva pequenos agricultores precisar adotar em medidas que ajudam a recuperar as nascentes. A iniciativa faz parte do projeto Olhos d'água do fotógrafo Sebastião Salgado, que recuperou sua propriedade em áreas de Mata Atlântica e, por consequência, em nascentes. Os beneficiados pelo projeto não sofrem muito com a seca. Nascentes, as fazendas estão cercadas com arame, o gado não chega perto e mudas de árvores foram plantadas em volta. Até agora, mais de 1.200 nascentes já estão protegidas com esse tipo de intervenção. A questão 9, gente, ele está dizendo que, hoje em dia, no Brasil, a maioria das nascentes de rio são consideradas parques ambientais, são áreas protegidas, APAS, áreas de proteção ambiental, onde não se pode desmatar, onde não se pode criar gado, onde não se pode plantar na área da nascente do rio. Mas existem algumas áreas ainda que são abandonadas e esse cara aí fez esse projeto aí incentivando os pequenos agricultores a cuidarem dessa área do rio. Quando se cuida de uma nascente de um rio, se tem a seguinte consequência, o impacto da intervenção criada, citada sobre a base hidroeléfica local é a redução ao longo do ano da área de várzea. Não, a área de várzea é a margem do rio, onde as pessoas usam para plantar e tudo, que é a chamada de agricultura de vazante. Não acontece. Carga do aquífero, os aquíferos, a maioria são alimentados por chuva, por viágua. Oscilação da vazão, provavelmente sim. O que é uma oscilação da vazão? Se eu tenho pouco volume de água na nascente do rio, no curso desse rio, a tendência dele é que ele vai diminuir. Então, ele vai oscilar, vai diminuir, vai aumentar quando eu estou perto da nascente, mas ele vai diminuindo. Então, eu preciso preservar a nascente para que eu tenha o curso de rio regular. Então, provavelmente seja a letra C. E a taxa de infiltração? A taxa de infiltração não entra aí quando a gente fala dessa questão de nascente de rio. Pronto. Sei. Questão 10, ela mostra dois textos, tá? E aí, a gente vai muito mais para a interpretação de texto. Não é normalmente um tipo de questão que a ESA aborde, porque ela não aborda essa questão de textos grandes. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer. Vamos fazer ela rapidinho aqui. A água sai de Cabrovó, Parnará, Parnamirim, Salgueiro até Jatim. Deixa o rio desaguar, doutor, para acabar com o sofrimento daqui. O São Francisco, com sua transposição no meu Nordeste, o progresso vai chegar. Na contramão, o meu sertão não vai ficar. Ele está falando aí da transposição do São Francisco. E que essa transposição vai trazer o quê? Vai trazer... vai trazer progresso para o rio, para a região Nordestina. Aí dizem assim, os vazanteiros. O que são os vazanteiros, gente? Quando eu falo os vazanteiros, quem é esse povo aí? Ó, vocês prestem atenção na questão, senão eu vou encerrar a aula e vou me embora. Se vocês querem de baixo papo aí no chat aí, na sala eu ainda posso controlar vocês. aqui, eu não posso, não. O que são os vazanteiros? Vamos lá. Usa o chat aí para me dar uma ideia do que são os vazanteiros. Quem planta em vases? Exatamente, Pablo. Então, ó, os vazanteiros são aqueles pequenos agricultores que usam as vases, que são as margens dos rios. Aqui, ó, quando está no período da cheia, o rio cresce o seu curso. Na seca, ele vai diminuir. Aquela área que fica de um lado, na margem esquerda e na margem direita, são a área de várzea, rica em quê? Em matéria orgânica e usada pelo pequeno agricultor. E aí, ele pratica o quê? A horticultura, tá? Diz aí, os vazanteiros que fazem horticultura no leito dos rios, que perdem fluxo durante o ano, serão os primeiros a serem totalmente prejudicados. Mas os técnicos insensíveis dirão com enfado. A cultura da vaga antes já era, ou seja, essa cultura aí é uma cultura ultrapassada, agora é você usar a agricultura irrigada, postergando a realocação dos heróis que abastecem as feiras e sertões. Então, esse povo que faz essa pequena horticultura abastece também, vive de abastecer, vive do comércio das feiras aí, nas regiões das 10 sertanejas. Aí, ele se deve considerar prioridade em relação aos espaços irrigáveis a serem plantados com a transposição. Ou seja, a transposição de São Francisco vai inaugurar novas áreas de irrigação e de agricultura e que deveriam ser dadas a essas pessoas que vão ser prejudicadas. De imediato, aí ele diz, porém, serão os proprietários absinteístas da Beira Alta e Colinas Sertanejas que terão água disponível para o gado, o que agregará ainda mais valor às suas tese. Tem que estar falando aí que o pequeno agricultor não vai ganhar terra e que essa terra vai ser valorizada. O valor vai lá para cima, né? Com esse projeto de transposição de São Francisco. Diz aí, ó. As perspectivas expressas no texto número 2 podem ser associadas respectivamente a seguintes impactos ambientais provenientes da transposição das águas de São Francisco. Dinamização da economia regional, especulação imobiliária em áreas agricultáveis, Aumento da demanda por serviços de saúde e valorização dos estudos arqueológicos, não, não tem nada a ver isso aqui. Diminuição da recarga dos aquíferos e decréscimo da imigração da região, também não. Desmobilização da mão de obra, não, as pessoas vão continuar trabalhando. Redução da oferta hídrica e aumento do potencial energético na hidrelétrica do Xinguó. Gente, a hidrelétrica do Xinguó fica onde? É Belo Monte que vai ficar lá bem distante aí da região do Xinguó São Francisco. Tá? Então, ó, é a letra A. Confira o gabarito aí da pastila. Se é a letra A mesmo, tá tudo certo. O planeta. Tá tudo certo? Pronto. Então, ó. Reforçando aí, letra A. E aí a gente encerra essa parte das questões de... A gente estava nas questões de... Eu sempre esqueço a divisão dessa pastila. Como é o nome dessas primeiras questões aqui? Fixação. Agora a gente vai para treinamento. Treinamento são questões boas. Olha aquele mapa que eu disse para vocês que a gente ia ter que acabar aqui tendo que recordar um pouco de localizar essas bacias. Então, a gente sabe que a 1 é a Amazônia. Já está todo mundo craque aí, né? A bacia do Rio Amazonas. A 2. Quem é essa aqui? Quem é, gente? Essa aqui. A 2 é Tocantins, Araguaia. Isso. A 3. Parnaíba. Olha aí. Não é Parnaíba, não. É qual? Atlântico. Norte, Nordeste. Parnaíba é a 4. Aqui, olha. Mapa do Piauí, Parnaíba. Sim, sim. É que está aqui. Olha. Tudo que vai margear o litoral vai ser Atlântico. Então, Atlântico, assim que Atlântico também, a gente só precisa lembrar do nome da bichinha, né? Mas que são Atlânticos, Aí vamos para a frente aqui. Parnaíba, Acese é o quê? Parnaíba é o quê? Parnaíba. Acese é importante aí. Não pode errar a ser, não. São Francisco. Beleza. São Francisco aí. Amanda acertou isso também. Acese é São Francisco. Qual o tamanho da São Francisco aí? Aí a gente desce, a gente vai para onde? Para a 11. A 11 é o quê? Paraná. Paraná. A 11 é Paraná. Paraná. Tudo bem. Tá certo. Lembra da depressão do São... Isso, depressão sertaneja, depressão São Franciscana. Então, se a 11 é Paraná, a 10 é o quê? A 10 aqui, ó, lembrando que essa região é a região do Pantanal Mato Grossense. Exatamente. A gente vai ter na região do Pantanal Mato Grossense e o Rio Paraguai. Aí a gente desce aqui, ó, tem a 12. A menor área vai ser o quê? E a 12 é o quê? O Rio. Menorzinho. Uruguai. É isso aí. Aí a gente vem para a 9. Ó, litoral. Litoral. A última parte é a pontinha do litoral. Como é o nome dela? Isso, Atlânia. Tá vendo como vocês vão ter aqui? Atlântico, o quê? Atlântico Sudeste, tá? Atlântico Sudeste. Atlântico Leste, a 8. Atlântico Leste, tá certo? E a gente vai ter que, sim, começar a se identificar aí com essas regiões aqui, tá? Atlântico Norte e Nordeste. Atlântico Oriental. Vamos ter que começar a se adaptar com esses nomes. Mas as principais eu vi que vocês já pegaram. Pegaram aí as principais. A Amazônia. Pegaram aí a Tocantins-Araguaia. Pegaram onde fica São Francisco. Pegaram onde fica Paraná. E a Bacia Platina, que é o 10, o 11 e o 12. Paraguai, Uruguai e Paraná. O restante são as Atlânticas. Vamos lá. O número 2 representado no mapa... Não. O número 2 representa no mapa a Bacia Tocantins-Araguaia. E aí? Verdadeiro, né? Até agora sim, né? Até agora sim. Vai pra frente. Seu potencial energético é parcialmente explorado. Destaque para a usina de galeta de Tucuruí. Importante obra de infraestrutura para o desenvolvimento do projeto Carajás. E agora, gente? Tá tudo certo aí? Olha aí comigo. Ficou todo mundo calado. Tá tudo certo, né? Vamos pra frente, então. O número 3 representa no mapa a Bacia do Rio Parnaíba. Ó, ó. Número 3 não é Parnaíba. É Atlântico, Norte e Nordeste. Então, aqui já foi embora. Esse 2 aí. O número 6 representa no mapa a Bacia do São Francisco. Ó, Bacia do Rio São Francisco. Beleza. A agricultura é uma das mais importantes atividades econômicas. Tudo bem. Mas a região possui fortes contrastes socioeconômicos com áreas de atentulada riqueza e alta densidade demográfica e áreas de pobreza crítica e população bastante desesperada. Tudo ótimo, tudo lindo aí no 3. O 4. O número 7 representa no mapa a Bacia Atlântico-Nordeste, ó. E aí, ó. Não é não, né? Tá errado. E aí, vocês marcariam o que aí, então? A1. A3. Que letra é? Vai ser mais cedo, Bolsonaro, não, né? Cansado. Graças a Deus. Letra sempre. Bora lá. Aí, a Amanda entrou. Amanda, você, você, entra na onda desses meninos. Chato aí, né? Bora lá, meninas, meninas, meninas e meninas. que gostam de descontrair. Vocês viram como a gente fez essa questão aí rapidinho, como vocês já estão identificando as bacias hidrográficas brasileiras? O show de bola, viu? Fiquei aqui, ó, emocionada. E vocês também só precisam aí, ó, treinar o nome das bacias do Atlântico. Mas vocês estão, ó, show de bola. Falei aqui, achei que fiquei emocionada. Vamos lá agora, ó. Vamos pra onde? Vamos pra questão 2. A questão 2 diz assim, um dos grandes divertimentos da cidade de São Paulo no início do século XX era acompanhar as grandes regatas que aconteciam no Rio Tietê. Aí, o Rio Tietê era um rio limpo. Era um rio bonito. Era atração turística. O povo nadava. Olha que coisa linda aí. Tá? E aí, a gente vai aqui pra frente e diz assim, esse rio nasce na cidade de São Paulo e exágua na cidade de Santos? Não, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. A letra B. Nasce na Serra do Mar. Ah, sim, 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 sim. O Rio Tietê nasce na Serra do Mar, corre para o interior e deságua no Rio Paraná. Não pode esquecer isso. O Rio Tietê deságua no Rio Paraná. E o Rio Paraná é quem vai ter sua voz lá no Oceano Atlântico. Então, letra C. Confira no gabarito. Não tô no gabarito aqui, não. Depois eu tô dando a resposta e tá de frente do gabarito do livro aí. Você tá erraria por quê, Amanda? Fala aí pra mim qual seria a sua dificuldade aí nessa questão. Serra do Mar. Então, agora, fixe. Bota na cabeça. Todo o Rio, ele vai nascer numa área de planalto, de serra. No Brasil, é Serras Enchapadas, ou planalto. E esse rio, ele vai nascer numa área da Serra do Mar. E bem pertinho do mar, por sinal, viu? Ele já nasce bem pertinho do Oceano. E o que vai fazer você ter certeza é ele sendo colocado como uma frente do rio, como tendo suas águas desaguando no Rio Paraná. Veja que não tem nenhuma questão dela aí, colocando o Paraná. Ó, a letra C diz que ele deságua no Pacífico. A gente nem tem ligação com o Pacífico. A letra D diz Vale do Paraíba. E a letra E diz Oceano Atlântico. Então, se mesmo que você não soubesse, você iria por eliminação. Por quê? Porque você tem certeza que o rio Tietê é uma fluente do rio que é Paraná e que ele deságua no Paraná. Aí, mas vai pra frente, é sucesso total, sucesso, sucesso, sucesso. Leia o É Certo do romance Águas Atávitas, do escritor Marcos Faustino. Mais uma questão de grande texto, tá? Mas vamos ler aqui o que ele tá pedindo, pra ver se a gente precisa realmente desse texto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu tô com o sotaque que é o início, e hoje, assim, bem forte. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, elaborou uma regionalização literária associando conhecimentos geográficos à percepção espacial das tramas brasileiras. A região literária apresentada não é certa, corresponde ao... Vamos ter que ler. Vamos ter que ler porque não deu pra responder só por aqui, não. Vamos lá. O Império das Águas, deserto de gente, reino das onças, veados, mateiros, capivaras, essa terra firme, nos ares, multidão de pássaros variados, belas garças, e os grandes desagretados tuiuiu, jaburus, por baixo, no esconderijo das águas, o perigo dos jacarés traiçoeiros, sucures imensas e peixes aos milhares. Brejão úmido. Pronto. Acabou aqui. Brejão úmido. Brejão úmido é o quê, gente? Pantanal. Pantanal. Capivara, exatamente. Cuidado, viu, Pabllo, que a gente tem capivara no Cerrado também. Mas é Pantanal. A gente também tem capivara na região da Mata Atlântica também. Escapivarinha lá, no quartel que o meu marido serve, vieram à ilha. Na ilha... Na ilha... Rio de Janeiro. Centro de Munição. Aquela ilha que explodiu lá. Ilha das Cobras. E... Ai, que cheira cheio de capivara. Sabe? Aquelas famílias enormes de capivara. Chegaram assustador. Como assim vazante da seca? Bora lá pra vazante da seca aí. Bora aqui. Vazante... Então, ó. Espaças ilhas de terreno pouco mais elevados, maiores na vazante da seca em setembro. Lembra o que eu falei pra vocês? O Pantanal, ele obedece o regime de chuva certinho. Então, vai chover no verão e vai fazer seca no inverno. Então, esse mês de setembro aí é um mês de seca. Então, vazante de seca significa quando o curso do rio, aí no caso do Paraguai, ele vai diminuir, tá? Mas essa vazante, ela vai secar. Secar não significa que ela vai perder a qualidade dela de ter uma boa terra pra plantio. Ela só vai estar seca, porque você vai ter vazante mais úmido aí também. Contemplou, né, isso? Pronto. Então, ó, Pantanal, gente. Não poderia ser o Jalapão? Alguém já ouviu falar no Jalapão? O que é que é lá Jalapão, gente? Então, exatamente, Jalapão é uma área que eu nunca fui lá, não, mas eu queria ir. Se tivesse dinheiro, eu queria ir lá, mas não fui, não. Mas é uma área muito bonita, tá? Ele fica no leste do Tocantins. É uma divisa com a Bahia, Maranhão e Piauí. Eu espero que eu não esteja enganada. Bahia, Maranhão e Piauí. É isso mesmo. E ele não entra aqui nessa questão, porque... Mas vocês vão ser burgués aí. Quando vocês estiverem ganhando o dinheiro de vocês aí, da ESA, vocês vão fazer tudo. Além do que, vocês até, quem sabe, vão servir aí nessa área e conhecem. O bom de ser militar é isso, que a gente tem essa possibilidade, né? De sair conhecendo o Brasil, que a gente chama de vivência de país. Vamos lá, ó. O Jalapão, gente, não entra aí, porque o Jalapão, ele não é uma área úmida. Então, quando coloca aí brejão, o Jalapão é uma área seca, mas ele é como se fosse um deserto que tem um oásis. Ele é uma área seca no seu entorno, mas ele vai ter uma área bem úmida de oásis, com a vegetação também, que se enquadra muito nessas características aí. Então, tem um poço, acho que é chamado poço ferradura. Eu nunca lembro o nome desse poço. Eu sei que é lá onde o povo não consegue afundar, porque a pressão da água é grande e as pessoas mergulham, e a água faz com que as pessoas subam o tempo todo. O pobre não pode viajar, mas a gente viaja na geografia aqui, ó. Uma geografia linda, faz até a gente viajar. Vamos lá, então. O que é que é o Vale do Rio Doce? O Vale do Rio Doce, gente, é uma área entre Minas Gerais e Espírito Santo, é uma área bastante urbanizada, então não tem nada a ver com essa área aí, cheia de fauna bonita, tá? O que é que é o Vale do Itajaí? O Vale do Itajaí é a mesma coisa, é a região metropolitana de Santa Catarina. Até, inclusive, foi apelidada de região europeia, porque é uma região bastante industrializada, uma região muito organizada. E o Pampa, vocês já sabem, o Pampa Gaúcho é uma área de campo, não contempla esse brejão único. Então, ó, Pantanal, todos os crates. Essa quatro, a fotografia, preto e branco, como eu falei para vocês, ela fica um pouco difícil da gente interpretar, mas aí a gente vai para onde? Vamos para o texto. A fotografia mostra a elevada concentração de água a pé em um trecho do Rio Tietê, localizado a mutante da barragem de Barra Bonita, ó. Jusante, mutante. Então, a parte mais esperou. Água a pé, gente. Quando é que a água a pé aparece em uma água de um rio? Quando é que eu tenho água a pé, informação de água a pé? Pode estar poluído, professora? Pode estar poluído. Muito poluído, tá? É uma resposta que a água dá. É a produção aí. Só vai sobreviver isso aí. Então, esses água a pé vão acabar aumentando e o sol não entra nessa água. E aí começa todo um desequilíbrio ambiental dentro de uma água de um rio. Diz aí, o desenvolvimento acelerado dessas plantas constitui um indicador de assoreamento oriundo do depósito de rejeito de mineração e da diminuição da matéria orgânica e suspensão? Não, gente. Ó, a matéria orgânica, ela aumenta. A matéria orgânica, ela vai aumentar. Tá? Estou dizendo aí que é a letra C e estou dizendo que é a letra E. Bora lá. A eutrofização significa... Eutrofização é um termo que eu quero dizer que tem grande quantidade de nutrientes nessa água, principalmente de fósforo e nitrogênio, que são os que aparecem quando a água está poluída. Então, toda vez que eu ouvi falar em eutrofização, significa água poluída, muita quantidade aí de nitrogênio, pouca quantidade de oxigênio, fazendo com que essa água seja uma água ruim. E também o nitrogênio faz com que a água fique mal cheiro, tá? Porque eles cheiram de esgoto mesmo. Então, a letra B, gente, não entra aí, porque diz assim, aprofundamento dos ledes, intermitência dos corpos d'água, não entra. A letra C, eutrofização, que a gente já sabe o que é, resultante do despejo de esgoto, olha aí, e descarga de fertilizantes agrícolas. Tem tudo para ser a letra C. Mas vamos para a letra E? Não, vamos para a letra D. Açoramento proveniente do aumento da precipitação média da ocorrência da chuva ácida. Não, senhor. Lixiviação derivada do turbilhonamito do fundo dos lagos e da oxigenação da água. Também não. É a letra C mesmo aí, tá? Então, quatro não tem para onde ir. O cinco. O botaná-matubrocense constitui-se como uma das importantes paisagens vegetais do mundo, entre outras razões, devido à sua biodiversidade e características únicas. Está acabando, viu, gente? Vou fazer o cinco e a gente ensaia. Sendo assim, assinar a alternativa que indica corretamente uma característica desse ambiente. Está pedindo uma característica aí. Quem fez? Quem fez aí? A cinco. É C. A C. Diz aí, ó. Os índices de pluviosidade são inferiores ou zerificados na maior parte da região sul-oeste. A gente já falou sobre isso hoje. As indicações periódicas justificam-se pela topografia da bacia do rio Paraguai do que propriamente pelo volume das chuvas concentradas no verão. Viu aí o que eu falei para vocês? O Pantanal tem o seu regime de cheias. Não pela quantidade de chuvas. Sim, o rio é de planície amando. Exatamente aquilo que a gente falou. Então, ele alarga mais. Ele vai, ó, se espalhar mais pelo Pantanal aí. Fazendo com que essas áreas sejam mais alagadas. Algum item aí que alguém marcou e disse assim, poxa, eu marquei isso aqui. Está errado. A letra A, ele diz assim, ó, planalto não é. O Pantanal é planície, então ela está fora. A letra B diz assim, os índices de devastação do Pantanal estão entre os mais elevados do país, perdendo apenas pela floresta amazônica. Se essa questão fosse uma questão de 2021, provavelmente sim, por causa da questão de que das queimadas que ocorreram no Pantanal e na região da floresta amazônica. Mas é uma questão de 2017 que não entra. A floresta amazônica ainda ultrapassa o Pantanal em termos de devastação. Aí a letra C é o gabarito. A região do Pantanal tem sido amplamente explorada pelos cultivos de soja. Não tem soja ainda, tá, gente? Mas tem garo. E também ele coloca aqui, ó, áreas achapadas, agrotóxicos que se deslocam para as áreas achapadas do Cerrado Brasileiro. Não entra aí também, não. E a letra E. A conservação do Pantanal atende os diferentes interesses dos governos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É o país que compartilha esse rico ecossistema. Contudo, a facilidade de acesso e de ocupação tem contribuído para a degradação desse ambiente. Gente, esses pais aí não estão nem aí para o Pantanal. Quem quiser que lute pelo Pantanal, que seja o governo brasileiro. Eles não exploram o Pantanal, então, para eles, acabou. E eu vou acabar aqui, isso. Ó, acabou nas seis, só para a gente finalizar. Vocês em casa, vocês vão fazer as sete, as oito, tá? E os exercícios de combate. E vão trazer para mim todas as dúvidas que vocês tiverem, dizendo assim, professora, eu não consegui responder essa, eu não sei, não sei para onde vai. Ok? Mais alguma pergunta que vocês tenham? Mais alguma coisa? Então, gente, ó, a gente encerra aqui a aula de hoje. Muito obrigada pela presença de todos, né? Espero, né, que tenham gostado. Se não gostarem, coloquem aí para a gente melhorar o que vocês querem que melhore. E a gente está aqui para levar coisas boas para vocês. E, ó, na torcida, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos se esforçar, porque a vitória de vocês é a nossa vitória, viu? Ó, um beijo. Próxima aula, professora, vai ser qual o assunto? A nossa próxima aula, eu estou querendo abordar fontes de energia. Que aí a gente já pega a questão da hidroeletricidade, já emida aí com as fontes alternativas de energia, essas coisas aí para a gente não esquecer. Vocês viram que eu desconstruí meio que a pochila, né? Eu tenho um jeito diferente de abordar, porque eu vou agrupando por áreas de conhecimento para vocês não ficarem, né, separando muitas coisas. Nada é separado, tudo é junto. Beleza? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.